Música Bom, primeiro agradecer aos organizadores pela oportunidade. Hoje, na verdade a ideia aqui é fazer uma apresentação mostrando que o email marketing, utilizado como canal de relacionamento, ele pode trazer bons resultados, melhores resultados do que você utilizar como um canal de massa. E se tratando de e-commerce, isso é bastante importante. Antes eu queria entender, do pessoal que está aqui, quem efetivamente trabalha ou já trabalhou nas ações e estratégias de email marketing? Se puder levantar a mão. Quase todo mundo, né? E existe alguém aqui que trabalha em sites de compra coletiva? Não? Só e-commerce? Só um lá? Legal. Tá bom. É bom saber porque esse mercado está crescendo e compra coletiva não deixa de ser um e-commerce, né? Uma relação de comércio eletrônico. Bom, a gente vai começar a apresentação mostrando um pouco a evolução do email marketing, como é que ele vem evoluindo, principalmente aqui no Brasil. Lá em 2007 e 2008, nós que trabalhamos nesse mercado, a gente percebe que naquele período, a tendência dos profissionais era acreditar que quanto mais emails, melhor. Quer dizer, quanto mais emails enviados, melhor o resultado. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Por conta disso, a comunicação tinha muito pouca relevância. As ofertas eram genéricas e as análises dos resultados eram baseadas em números bastante absolutos. Quer dizer, não tinha uma preocupação em depurar melhor esses números e poder aproveitar o resultado para montar estratégias diferentes e que dessem melhores resultados. Lá em 2009, a preocupação passou a ser muito mais em relação às boas práticas. Como entregar melhor o email? Então, os profissionais entenderam com base nos feedbacks dos provedores de que a questão das autenticações dos remetentes, configurações dos remetentes, configurações de SPF, são termos mais técnicos. Se vocês tiverem dúvidas, no final a gente pode abrir para vocês perguntarem, mas, enfim, isso é uma questão bastante importante, porque a partir dessas autenticações que os provedores vão... É um dos critérios para colocar aquela mensagem no inbox do destinatário ou no lixo eletrônico. E isso vai determinar o resultado final da atuação. E quando a gente está falando de e-commerce, é resultado de venda. Então, isso é um aspecto que passou a se tornar bastante importante nas estratégias. A outra questão que passou a tomar bastante cuidado é em relação à otimização dos templates. Ou seja, como montar um template de forma que ele seja bem renderizado e que ele não caia nos filtros de antispam dos provedores. Existem regras, inclusive no blog da Virid, nós temos um blog, uma série de conteúdos e no próprio site da nossa plataforma Virtual Target, que a gente tem lá, nós temos disponível para quem quiser baixar, um manual de templates, bastante atualizado, inclusive, que vai mostrar para vocês como se montar um template, evitando que ele seja classificado e que ele tenha bons resultados na visão do destinatário. A parte de segmentação dos contatos e das ofertas, isso começou a também ter uma preocupação maior. E a relevância, obviamente, porque percebeu-se que quando você envia um conteúdo mais relevante, você acaba tendo melhores resultados. Já em 2010, a preocupação passou a ser especificamente resultado. Então, como é que eu posso, através das ações de e-mail, o e-mail marketing é um canal importante de venda para os e-commerce, então, como é que eu posso ter o melhor, como é que eu posso otimizar esse resultado, como é que eu posso potencializar esse resultado. Então, passou-se a se preocupar com questões de integração com sistemas de web analytics, a coletar dados de hábitos de navegação e compra dos destinatários, para utilizar esses dados como critério de segmentação. E poder, aí sim, enviar um conteúdo cada vez mais relevante, mais personalizado, entendendo o perfil de cada um dos seus clientes e internautas. E buscando, obviamente, o ROI. Quer dizer, você tem um custo nas suas ações de e-mail, como em todas as outras ações de comunicação, relacionamento e mídia, e você precisa ter um ganho disso. Então, você consegue, passa a ter a preocupação de calcular o ROI de uma forma mais específica. E as automatizações? Quer dizer, a parte de automatização é absolutamente importante, porque é aí que você consegue entregar um conteúdo personalizado para os clientes. Então, fala-se muito de e-mails transacionais, é mais ou menos por aí, a gente vai botar isso um pouco no meio da apresentação. E agora, em 2011, a preocupação principal dos profissionais que trabalham com e-mail marketing é utilizar o e-mail como canal de relacionamento, especificamente canal de relacionamento, evitando a contrapartida que é o e-mail marketing como mídia de massa. Então, a ideia é que hoje as empresas, os e-commerce, possam oferecer para os seus clientes o conteúdo cada vez mais personalizado. Vieram as integrações com a rede social, quer dizer, hoje é possível você integrar suas ações de e-mail marketing com as redes sociais e mensurar isso de forma bastante eficiente. Criar as regras de atendimento ou réguas de relacionamento, aí é basicamente a mesma coisa, quer dizer, a partir de um input, de uma informação que vocês captam do teu cliente, ele começa a entrar num processo, numa régua de atendimento, que você vai enviar e-mails de forma automatizada, com conteúdos e ofertas que caibam exatamente de acordo com a necessidade de cada um dos seus clientes. E isso falando basicamente dos e-mails transnacionais. Para poder ilustrar um pouco essa questão do e-mail marketing como canal de relacionamento, eu vou passar um filme que ele sintetiza ou ele ilustra um pouco esse papel, fazendo uma analogia, o e-mail como sendo um vendedor mesmo, um vendedor que conhece o cliente, que sabe o que ele está querendo, o que ele está precisando, o que ele está buscando, e aí através do e-mail entregar essa oferta no momento certo para ele, de forma a obter mais conversão. Esse vídeo, ele, para quem depois quiser acessar o vídeo, ele está hospedado no nosso site www.virtualtarget.com.br.pep Vocês podem dar uma olhada. Pode rodar aí. Esse é o Pepe. Ele é um e-mail, porque cada e-mail que chega em sua caixa de mensagens é como uma pessoa que chega para falar com você. Como o Pepe, por exemplo. Hoje, temos milhares de e-mails, quer dizer, milhares de pessoas, querendo conversar com a gente. E como todas as pessoas, algumas são chatas, outras sem noção. Umas desagradáveis, além daquelas que não têm a mínima importância. Mas também podemos encontrar pessoas bacanas, como uma conversa interessante e assuntos relevantes para falar com a gente, como o Pepe. É como se o Pepe fosse um vendedor que conhece o Humberto de outras compras e vai atender-o nesse exato momento. Por toda a informação captada, Pepe é capaz de oferecer uma roupa para Humberto, que pode não aceitar a oferta. Mas como o Pepe sabe do que ele gosta, ele faz outra oferta, argumenta, indica fatores que podem convencê-lo, descobre que o motivo da recusa foi o preço, faz um desconto e fecha o negócio. Isso é conhecer com quem estamos falando. Ou então, o Pepe pode ser um gerente de banco que tem a Ana como cliente e que a avisa sobre oportunidades de investimento, que a lembra de contas que estão vencendo e, se ela não paga, fala de novo e reenvia o boleto para evitar qualquer problema. Isso é ser prestativo e oferecer a informação na hora certa. Ou ainda, Pepe pode ser o editor de uma grande empresa de comunicação. Ele precisa falar com vários públicos diferentes, que têm interesses diferentes, mesmo que seja sobre o mesmo assunto. Tudo isso ao mesmo tempo. Assim, precisa mandar notícias sobre esporte para Zeca, Alan e Tina. Para eles, sobre futebol. Cada um com o seu time. Para ela, as novidades do vôlei e esportes olímpicos. Isso é segmentar e oferecer ao público assuntos relevantes. Enfim, Pepe pode se comunicar de muitas maneiras, exatamente como um e-mail. E mais eficiente, um e-mail marketing. E é isso que o e-mail marketing precisa fazer. Captar informações sobre comportamentos e interesses para ser relevante como o Pepe. Seja para um e-mail marketing informativo, de serviços ou promocional, a Virid tem uma solução inteligente para criar relacionamentos duradouros. E para criar relacionamento para a vida toda, o e-mail precisa ser, como o Pepe, atencioso, bem educado, interessante, prestativo e que consegue conquistar a simpatia das pessoas. É isso que faz dele um bom e-mail. É isso que faz dele um bom comunicador. Virid. Construindo relacionamentos para a vida toda. Legal. Bom, eu acho que é esse o conceito. É o e-mail como vendedor. Antes que alguém pergunte, imagino que tem aí alguém interessado ou curioso, por que o nome Pepe? É uma brincadeira com performance para e-mail. Então, a gente deu o nome de Pepe para o personagem para a gente poder ilustrar melhor essa relação do e-mail marketing como um vendedor, como um prestador de serviço e não como, enfim, um e-mail que não tem interesse, que não seja interessante. Bom, vamos lá. hoje, todos nós, cada um de nós, nós temos uma loja preferida. E os fatores que determinam essa preferência são vários, podem ser vários. Quer dizer, o produto, a oferta, a gama de produtos ofertados, o preço, as condições, mas o que realmente determina a nossa preferência é o atendimento. quando você se sente prestigiado e percebe que a loja realmente está com interesse de fornecer um bom atendimento, você acaba tendo uma empatia maior. E a mesma coisa acontece com as questões com as ações de e-mail. Quer dizer, eu tenho certeza que todos vocês que trabalham com e-mail utilizam o e-mail marketing para enviar ofertas para os seus clientes. E que, imagino, a maioria de vocês sabem que existe abertura, existe espaço para melhorar essas ações, melhorar os resultados. Na verdade, isso tem que ser constantemente, tem que ser uma busca constante de melhoria dos resultados. E aí, o que acontece? O que acaba acontecendo? Esses e-mails que a gente sabe que tem como melhorar, eles acabam, de novo, fazendo analogia, eles acabam fazendo o papel daquele vendedor meio chato, aquele vendedor que entrega um e-mail com uma oferta com um produto que não é aquilo que a pessoa queria naquele momento. Então, por que a gente não trata o e-mail marketing exatamente da mesma forma que aquela loja preferida nos trata? Por que não usar o e-mail marketing para buscar mais eficiência na venda, na conversão e naturalmente na venda? Isso porque o e-mail marketing funciona para relacionamento e não para aquisição. É o que a gente vem pregando e conversando com todos os nossos clientes que nos procuram hoje fazer ações de aquisição utilizando e-mail marketing os prejuízos ou malefícios acabam sendo muito maior do que o benefício quando fala de aquisição. O ideal é realmente se utilizar o e-mail marketing como canal de relacionamento. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vamos imaginar que essa seja a loja preferida de cada um de nós e que a loja que seja enviada uma oferta na verdade um e-mail com três ofertas para as pessoas que em algum momento se cadastraram ou que já compraram nessa loja. O que a gente faz aí é começar a entender o que cada um cada uma dessas pessoas que recebeu esse e-mail a partir de qual produto eles se interessaram ou o que eles acabaram comprando. Isso é importante ter, captar essa informação para depois você poder fazer ações imaginando por exemplo quem comprou uma TV de LCD você pode enviar uma oferta complementar. Então você captar essa informação de quem comprou para você definir sua estratégia futura de e-mail é absolutamente importante porque você consegue ter maiores chances de poder vender por exemplo um produto relacionado ou uma oferta complementar. E para aqueles que se interessaram e não compraram você pode mandar uma oferta do mesmo produto porém de outra marca por exemplo. E para quem abandonou o carrinho um desconto um frete grátis alguma coisa assim. Sobre a oferta complementar dá para se fazer N coisas quer dizer vocês conseguem a partir de regras de automação de regras de atendimento vocês conseguem personalizar o conteúdo no próprio e-mail de forma que cada destinatário da tua base de dados vai receber uma oferta diferente. Isso é possível ser feito hoje com a tecnologia com as plataformas de e-mail marketing. Então a partir do momento que uma pessoa comprou uma TV vamos oferecer um home um sofá um filme o cliente acaba percebendo que a loja está entendendo que o cliente é diferenciado ele entendeu que o cliente comprou uma TV e que de repente o home theater é um bom momento de se ofertar. Quem se interessou mas não comprou mandar uma oferta de outra marca com preços menores ou então o abandono de carrinho que é uma questão absolutamente importante porque demonstra que o cliente teve interesse naquele produto mas por algum motivo ele não comprou ele não efetivou a compra ou por problema de pagamento ou porque o frete estava muito caro então nesse momento enviar de forma também automatizada um e-mail ofertando o frete grátis colocando o frete grátis ou um desconto incentivando essa pessoa a voltar lá no carrinho na área de compras e fechar o pedido. Isso funciona muito e o e-mail ele é um canal importantíssimo para se poder trazer esse cliente de volta para a loja. E aquele cliente que nem se interessou vamos enviar novas ofertas ofertas de outras marcas fazer promoções por exemplo pode-se utilizar a estratégia de serviço de prestação de serviço mesmo além de você oferecer produtos você está oferecendo um serviço no caso aí um exemplo é uma receita onde você coloca lá junto da receita alguns produtos isso pode fazer com que o cliente ele volte lá para o site para comprar ou então preços mais baixos vê aí uma oferta com 70% de desconto acaba chamando as pessoas para a loja e descontos e promoções relâmpagos e abusar dos calendários promocionais ou sazonais então Natal Aniversário Dia das Crianças Dia das Mães inclusive no blog da Viridi nós temos lá também um calendário com todas as datas comemorativas do ano isso pode servir quer dizer é importante você preparar ações captar a informação dos seus clientes e com base nessa informação nesses dados fazer ações direcionadas então tem lá dia da secretária dia do advogado aproveitar mais também essa questão das datas comemorativas conceitualmente a gente diz que existem inúmeras formas de oferecer um atendimento personalizado para os seus clientes mesmo que eles sejam um milhão quer dizer a gente trabalha com grandes lojas de comércio varejistas e eles tem lá bases bastante grandes que ele precisa se relacionar e nem por isso ele vai deixar de tratar cada um de forma personalizada a tecnologia permite isso hoje bom e aquele cliente que há muito tempo não visita a loja captando essa informação por isso que é importante tratar os dados que você tem no banco de dados se você percebe que há muito tempo a pessoa não visita a loja por que não enviar um e-mail dizendo olha faz tanto tempo que você não volta que você não vem não nos visita e mandar aproveitar e mandar uma oferta isso é possível através do e-mail quer dizer a partir do momento que você capta essa informação utiliza melhor esses dados é importante utilizar esses dados de visitação de última compra para você poder também criar filtros de segmentação e poder enviar esse tipo de comunicação que também funciona bastante prestar serviço deixar o cliente sempre bem informado serviços de informação ajudam a fortalecer o relacionamento da loja com o cliente então não só mandar e-mails dizendo que o pedido foi confirmado mas também enviar e-mails dizendo como é que está lá que momento está a sua entrega a fase de entrega do pedido isso dá para automatizar é possível criar regras de automatização para deixar o cliente bem informado e aí ele vai se sentir muito mais seguro em comprar na sua loja mais para frente muitas empresas utilizam para esses e-mails que são os gatilhos e-mails automáticos a partir de uma interação na internet ou a partir de uma compra no e-commerce normalmente as empresas utilizam servidores SMTP para fazer esses disparos hoje é possível utilizar uma plataforma de e-mail para também fazer esse tipo de disparo e o melhor mensurar porque a partir dos envios via SMTP você não consegue mensurar o que acontece com essa comunicação através das plataformas de e-mail pelo menos a plataforma da Vrid é possível você mensurar e saber se esses e-mails de fato estão sendo entregues se eles não estão sendo barrados em filtros de anti-espanha etc e claro sempre procurar surpreender o cliente o cliente que há muito tempo não vai para a loja ou o cliente que eventualmente fez uma pesquisa e não comprou é importante procurar captar essa intenção do cliente de vocês e utilizar isso a favor de vocês enviando ofertas de produtos do interesse dele isso é realmente o que mais funciona e hoje existe possibilidade de integração dos sistemas de web analytics com a base de cadastro por exemplo de e-mail marketing para você poder montar uma régua também de atendimento nessa questão dos clientes que navegaram enfim que buscaram produtos na tua loja tá eu vocês percebem que eu não estou falando muito de números até porque eu vi que vai ter uma outra palestra do Rodrigo que vai citar mais números questões de boas práticas eu vou falar um pouquinho rápido de boas práticas mas aqui eu separei duas ações da Netshoes para mostrar exatamente a diferença de você mandar um e-mail para uma base que você não manteve um relacionamento próximo que aí no caso é uma base de prospects para uma outra base de pessoas que já compraram que já enfim interagiram com a tua loja então vocês estão vendo aí que é uma chamada onde é uma oferta de 50% de desconto no tênis fila prisma e o e-mail ele apesar de ter uma chamada no assunto ele é um e-mail bastante extenso vocês forem perceber e é engraçado que a oferta está no final a oferta da chamada do assunto está no final do e-mail provavelmente isso foi proposital para que o destinatário possa olhar todas as ofertas do e-mail mas uma coisa bastante genérica e aí a gente vê o percentual de cliques e o CTOR bem baixo quer dizer é uma ação realmente de prospecção e a segunda ação que é o comparativo é para uma base de pessoas que imagino já tenham comprado o nome é histórico de pedidos e aí vocês veem que o percentual de abertura não é muito diferente da outra ação porque os assuntos eles chamam muito a atenção o assunto é um fator importante para determinar a taxa de abertura a taxa de interação dos destinatários com os e-mails mas vocês veem que o percentual a taxa de CTOR é muito superior é muito maior do que a taxa da ação anterior só explicando o CTOR é a medida da quantidade de cliques por e-mails abertos então você tem lá a abertura e você mede a taxa de cliques com base na quantidade de e-mails abertos então aí você tem uma diferença de resultado bastante expressivo bastante diferente e mostrando que realmente o canal é segmentar é procurar conversar com quem já te conhece com quem já interagiu na tua loja ações de aquisição o ideal é que se faça de outras maneiras utilizando outros canais eletrônicos ou não eletrônicos então é isso usando o e-mail market assim certamente você vai ter resultado só relembrando o conceito do que é o e-mail marketing é uma mensagem de correia eletrônica enviada e recebida pela internet que tenha o objetivo de divulgar ofertas produtos ou serviços manter relacionamento com bases destinatárias e ainda propiciar atendimento ao cliente e que não se deve fazer o spam e vamos reforçar o conceito do spam é uma mensagem de correia eletrônica enviada em massa sem relevância e que tem objeto ofertar produtos e serviços sem ter relacionamento algum com a base dos destinatários isso não é meio-marto isso é spam é importante que todos vocês caso vocês não conheçam tomar conhecimento do CAPEN que é o código de autorregulamentação para as práticas de email marketing ele o objetivo desse texto que foi desenvolvido por uma série de entidades do meio e com a chancela do CGI esse código ele está ativo existe um site provavelmente o Rodrigo da Dinamisa vai falar um pouco mais sobre isso mas é importante que vocês tomem ciência desse texto porque ele mostra exatamente como que os profissionais que utilizam email marketing devem agir de forma a não serem confundidos com o spam então é um texto bastante interessante no site capen com m ponto org tem lá um resumo e na íntegra o texto do CAPEN para vocês conhecerem é bastante interessante tá falando de spam existem na verdade existe análise a percepção de spam por parte dos provedores que são aqueles que vão receber os emails e entregar ou não o inbox dos destinatários e existe também a percepção de spam por parte dos próprios destinatários e não adianta gente mesmo que uma pessoa um cliente de vocês tenha dado o opt-in para vocês poderem enviar ofertas e a partir do momento que essas ofertas deixam de ser relevantes para esses clientes eles vão reportar eles vão classificar a mensagem por uma mensagem sem importância e vão acabar confundindo o email aquele email marketing como spam então a relevância hoje é muito importante e é importante perceber que a loja sabe com quem eles estão falando e eu separei um exemplo que eu recebi eu pessoalmente recebi no domingo do dia das mães que assim eu fiquei eu olhei e falei não, não é possível quer dizer o varejista mandando um email me felicitando pelos dias das mães quer dizer certamente ele não sabe que eu sou homem que tá certo eu sou pai pode ser que eu tenha mãe mas ele colocou lá mãe felicidades por esse dia quer dizer não dá esse tipo de coisa esse tipo de falha não pode ser cometida e olha é uma grande rede não sei se tem alguém aqui do Carrefour mas enfim era bom até que tivesse porque esse tipo de coisa não pode acontecer realmente tá vocês precisam tomar muito cuidado com o conteúdo que é enviado pra base de clientes de vocês legal bom é a gente entende nós que trabalhamos com email marketing que existe um ciclo e esse ciclo ele inicia nas boas práticas então existem uma série de 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 medidas que vocês devem tomar pra seguir essas boas práticas e evitar que as suas ações sejam enfim classificadas como espanha e que tenham o melhor resultado possível e a partir daí a gente tá falando de otimização de template segmentação de contatos né a base a preocupação com a base de contatos e segmentação envio e mensuração quer dizer ele é um ciclo mesmo né quer dizer com base nas informações que você tem que você você tem de retorno né os números que você tem da sua ação isso vai te nortear pras próximas ações pra que você tenha melhores resultados é muito importante prestar atenção nesse ciclo né e acompanhar e testar porque o email marketing ele é bacana porque você tem a possibilidade de testar né um assunto diferente um formato diferente né e entender fazer testes AB quer dizer entender lá pra tua base se você tem uma base lá de 100 mil pessoas procura montar duas peças diferentes com assuntos diferentes e enviar pra um percentual menor dessa base né e entender qual reagiu melhor qual teve mais interação e melhores resultados e a partir daí mandar pro restante da base isso é uma coisa que funciona muito bem tá a parte de boas práticas é bom retomar lá o que aquela preocupação lá de 2009 2010 né então é importante não repassar os dados dos seus clientes pra terceiros o cliente deu a permissão deu aquele dado pra tua loja né e você não pode utilizar isso repassando isso esses dados pra pra uma empresa parceira ou pra quem quer que seja né deixe claro no site de vocês a política de privacidade inclusive isso é um critério de análise de alguns provedores por incrível que pareça eles alguns provedores principalmente o Hotmail a partir do momento que ele começa a ter muito reporte de spam tem um determinado momento que eles analisam inclusive a política de privacidade do site daquele domínio então é importante deixar bem claro não só pros clientes qual é a sua política de privacidade né ter certeza que os domínios os e-mails de sender e replies são e-mails válidos isso é básico mas é sempre bom a gente repetir e reforçar né porque isso pode é um fator determinante pra você ter sucesso na atuação né gerenciar com mais precisão as permissões de opt-in opt-out e soft opt-in o conceito soft opt-in ele tá no capem pra quem não sabe é um é um é o opt-in nada mais é do que a permissão né de fato né quer dizer eu quero receber e-mails ou eu comprei e aceito receber e-mails da tua loja o soft opt-in é é é aquele opt-in através de uma de uma de um relacionamento que você manteve mas que não necessariamente a pessoa te deu permissão quer dizer imagina que ele entrou na tua loja comprou um produto tá então isso é um soft opt-in você pode mandar o primeiro e-mail desde que você tenha lá o recurso de opt-out pra ele é pra ele poder se for o caso se ele se for do interesse dele se descadastrar né vale a pena dar uma olhada também esse item lá no no cabo e não comprar listas quer dizer comprar listas significa que vocês estão que o lojista ou aquela empresa que está utilizando uma lista comprada sem sem origem né tá claro que ele quer fazer uma ação de captação né isso não funciona quer dizer como eu disse lá no começo pode até trazer algum benefício de resultado vocês podem até ver algum resultado mas o prejuízo é muito maior e muitas vezes as pessoas não enxergam não conseguem enxergar o prejuízo pra vocês terem uma ideia quando vocês utilizam uma lista de terceiros cujos os destinatários não reconhecem o remetente como enfim não conhecem aquele remetente a tendência primeiro é que eles reportem isso como spam e isso os provedores eles estão monitorando e a partir daí eles vão começar a classificar o domínio e os IPs que estão sendo utilizados pra disparar esse e-mail eles começam a classificar isso como spam começam a prejudicar a reputação dos IPs e isso acaba dificultando a entrega dos e-mails dos seus clientes aqueles que realmente já compraram na tua loja que você mantém relacionamento então você acaba tendo um prejuízo enorme porque primeiro você gasta dinheiro com uma ação que não tem muita efetividade você acaba prejudicando a reputação do teu domínio do teu IP e naturalmente prejudicando os envios pras bases de pessoas que de fato se relacionaram e querem receber ofertas da tua loja então procurar evitar essa questão de listas quando eu perguntei lá do clube de compras a gente tem tido experiências bastante negativas e preocupantes com os clubes de oferta clubes de compra porque eles precisam o tempo todo estar buscando novos clientes e eles não estão medindo muito essa coisa então está tendo muita troca de listas entre eles isso realmente não é bom para o mercado não é bom para as redes de cada um dos clientes e quando eles utilizam uma empresa para disparar e-mail uma empresa especializada isso também acaba sendo prejudicial parte de templates falando ainda de boas práticas o e-mail marketing seja formado exclusivamente por imagem pode ter sérios problemas de usabilidade isso é básico mas também é importante ressaltar e relembrar um template que aparentemente passa bem a ideia do que enfim do conteúdo que você quer passar para o cliente se ele não for bem montado se ele não seguir as regras de boas práticas para a montagem de um template vai fazer com que os seus destinatários não vejam nada no momento deles receberem o e-mail e aí o que acontece aqui também é um problema sério porque hoje a maioria dos webmails bloqueiam as imagens e se o e-mail não tem esse balanço esse balanceamento de imagem no texto você acaba não entendendo o que é oferta e a possibilidade de você deletar e de você não baixar as imagens é grande e os provedores estão monitorando isso e eles também utilizam isso como critério de análise para entender o quanto relevante as mensagens que um determinado domínio ou IP está enviando e a partir daí o que é muito pior eles juntam essa informação de falta de relevância com o report de spam e as próximas mensagens que a sua empresa for mandar para aquele provedor elas vão começar a cair no lixo eletrônico então a gente cansa de ver clientes que nos procuram clientes que usam a nossa infraestrutura e nós temos uma infraestrutura que é adequada que é boa para os clientes é exatamente para entregar grandes volumes de e-mail para os nossos clientes e eles dizem olha mas eu estou seguindo todos os passos das boas práticas o template está bem otimizado o assunto está legal fiz testes AB etc mas os e-mails continuam caindo no lixo eletrônico provavelmente você está com problema de reputação isso porque provavelmente o teu conteúdo não está interessado não está interessante os destinatários não estão interagindo com o teu conteúdo e aí naturalmente o que acaba acontecendo é que para evitar isso você precisa fazer uma marcação na tua base e mudar a estratégia de relacionamento daqueles que normalmente interagem e daqueles que não interagem isso acaba trazendo resultados nós temos um cliente que disparava um volume bastante grande de e-mails por dia e a gente fez um trabalho de orientar que ele separasse a base daqueles que interagiam normalmente interagiam e daqueles que normalmente não interagiam e mudar a frequência dos envios o que aconteceu? ele passou a gastar menos dinheiro porque ele passou a enviar menos e-mails ele teve o mesmo ele começou a ter o mesmo resultado que ele tinha anteriormente e porque quando ele disparava em massa a base dele crescia mas os resultados dele eram sempre o mesmo quer dizer ele não tinha os resultados não acompanhavam o crescimento da base a partir dessa movimentação dessa mudança de estratégia de acordo com o crescimento da base ele também começou a perceber o crescimento dos resultados isso é uma estratégia que funciona bem também monitorar a questão da interação pessoal é assim seguindo todos esses passos a possibilidade de você ter um e-mail um e-mail marketing mais eficiente é muito maior e aí você acaba tendo melhores resultados com as suas ações a ideia é fazer com que você a ideia é que você envie e-mails de forma cada vez mais personalizada e automatizada e como que vocês vão conseguir isso utilizando a tecnologia sistemas adequados para envio de campanhas de e-mail a partir daí vocês vão conseguir ter realmente bons resultados as empresas hoje que trabalham nesse mercado elas são especialistas e podem ajudar muito vocês nas ações futuras de e-mail marketing para suas lojas e para venda para ampliar a venda tá é isso aí finalizando lembrando sempre que e-mail funciona para relacionamento e não para captação ok muito obrigado até a próxima mais Obrigado.